E no resumo de Vai na Fé, Kate descobre os segredos de Ben e Theo. E conta tudo para Jennifer. Depois de Rafael e Clara descobrir a relação de Kate. Que ela teve com Theo, a jovem sofrerá com a distância do ex-namorado. Ela no entanto, passará. Alguns episódios de Vai na Fé. Envolvida na descobertas. Que podem complicar a vida do vilão e do Ben. Nos próximos capítulos da novela, Kate sofrerá com a distância de Rafael. Ela no entanto, pedirá para que Fred cuide do amigo. Que sofre de problemas psicológicos. Além disso, ela continuará sofrendo na mão de Theo. Isso inclusive, fará com que ela se recuse a depor contra o empresário. Que tenta usá-la para se aproximar mais de Jennifer. Sua filha com Sol. No entanto, Kate será surpreendida com alguns segredos que descobrirá. Primeiro, ela descobrirá que Ben falsificou o primeiro exame de DNA. Para a cana de que seria o pai de Jennifer. Ao descobrir o crime, a jovem irá correndo contar para estudantes de geografia. Que ficará chocada com a atitude. Depois disso, será a vez de Theo. Acontece que o meu irmão. Obrigará Kate a se encontrar com ele mais uma vez. No entanto, quando os dois estiverem juntos no apartamento dele. Numiad chegará de surpresa. Por isso, a jovem terá que se esconder. Enquanto ficará escondida. Kate ouvirá toda a conversa entre os dois. E descobrirá que os dois estão se envolvendo. Isso é lógico. Deixará ela chocada mais uma vez a jovem. Voltará correndo para a piedade para deixar Jennifer. A par dessa informação. No entanto, vai lembrar que a trama pode receber. E aí pessoal, gostaram? Querem acompanhar o próximo resumo? Então se inscreva aqui no canal e já deixe seu like. Até o próximo resumo pessoal.